Salve Boleirão de Lucas Bezeka de volta ao nosso campo, depois de uma temporada em São Paulo. Se você entrou aqui e nunca viu esse canal, prazer, eu sou o Lucas Bezeka. Se inscreve no canal porque a gente tem muito conteúdo de tutorial vindo por aí. É uma das coisas que estão pedindo, todo vídeo que a gente lança pedem tutorial, tutorial. Então vai ter tutorial direto agora no canal. Tem que aprender o melhor aqui, Lucas Bezeka. É, você que tá falando. Eu sou o mais velho, eu tenho certeza. O goleiro a gente fala que é o melhor, o goleiro é o melhor. Que aliás, não é o goleiro que tá aqui hoje. O que é o goleiro? Ele é o Pepe. Pepe. Mas o Pepe é bom. Pepe joga nos Estados Unidos. Se vocês quiserem um vídeo pra gente explicar como você, boleiro, consegue uma bolsa pra ir jogar nos Estados Unidos, a gente pode fazer. E o esquema do vídeo hoje é a fatiada. Vamos fazer aquela fatiadinha marota pra quem tem dificuldade. Teve alguns comentários dizendo que queria saber fatiar, toda vez que eu bato na bola ela sempre gira, não fatia a bola. Não é complicado, tá? Todo mundo vai conseguir aprender a fazer essa fatiadinha. Além de passe. Fatiada é pra passe, invertida. Pra quem joga no society, no campo, no futsal, talvez não use tanto. Mas no campo e no society vai usar bastante essa fatiada. Primeiro esquema de todos na fatiada é o ângulo do pé. A gente vai deitar bem o pé pra poder encaixar o pé por debaixo da bola. Com o pé deitado, você vai também jogar a ponta, o seu dedão, a ponta do pé ali, você vai jogar ela pra baixo. Quando você jogar ela pra baixo, você vira ela de lado. Por quê? O que acontece? Por que a bola faz curva? Que a parte de fora do pé acaba pegando na lateral da bola. Quando você tá com o pé reto, você faz o chute e o movimento normal do pé é terminar fazendo uma puxada pra dentro, assim, uma leve puxada pra dentro. Essa puxada pra dentro faz a bola ficar pegando essa curvinha. Aí eu não queria essa curvinha, eu queria que ela fosse reta. Então você vai descer a ponta do seu pé e entrar bem por baixo da bola. Só que você não vai pegar na bola na parte interna do pé. Você vai pegar na bola do meio pra frente. Vai pegar um pouco mais na ponta do pé. Que aí não vai ter partes do seu pé pra frente pra enroscar na bola e fazer essa curvinha. E aí pra botar uma potência, outras coisas, tem mais vídeos de chute mais forte. Aí você procura no canal aí. Agora eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe de que time é esse louco? Depois vai lá no meu Instagram, só quando esse vídeo sai que você vai saber. Nas primeiras 24 horas vai estar no meu stories o nome do time, que é essa logo aí. E a fatiada serve também pra chutar no gol. Você pode fazer uma batidinha fatiada. Muito preparador de goleiro usa a fatiada pra treinar. Tipo, ó, vai aquecer o goleiro? Você aquece fatiando ela. E aquela fatiada eu errei, na verdade é pra aquecer o goleiro é assim, ó. É no goleiro, Pedro, essa fatiadinha aqui ó, é pra você. Só vou agradecer após o goleiro. Rota, mas o Pepe não tá. Agradece, foi bonito. Obrigado, Pepe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.